Bom dia, todos os presentes. Bom dia na nossa rede de prensa, na Green Square. Hoje eu me chamo todos de bom dia e vou contar um artigo sobre o que é o Green Square. O Green Square está um caminho com nós três pessoas juntos para conectar todos os jovens juntos para educar e ensinar o que é a ideia do Partido AFP para o futuro. E junto com isso nós vamos inovar ideias para ter mais ideias para mudar o futuro e para que nós possamos ir para o futuro. Nós vamos fazer uma maneira diferente. Também tem workshops de Green Energy, de ideias do governo de AFP. onde nós vamos apresentar o nosso país e assim que criamos um ambiente de AFP e assim que contribui no nosso país também. Já o dia 1, nós estamos começando a fazer a primeira atividade aqui arriba e eu sei que eu quero fazer para o Jonathan apresentar as ideias. Bom dia, meus colegas e, naturalmente, meus membros de prensa, meu nome é Jonathan Lake. Nós estamos falando do Team Square Team e para o evento de Jaberna hoje, dia 9 de abril. Naturalmente, nós queremos apresentar a banda que nós estamos presentes. Segura, a banda que nós gostamos de ir ao Rio de Janeiro. E nós estamos clas para um entretenimento, um entretenimento para nós, e também, naturalmente, para o povo de Aruba em geral. A banda que nós estamos com o seguinte, o Utextreme, nós estamos com o Nuts Beats, nós estamos com o Upgrade Music. O Robert e o seu solo banda de show estão confirmando, naturalmente, o que é que nós estamos com o band, nós estamos com o time. E assim, o que foi? Depois, nós queremos ter como uma surpresa. Depois, o Renda disse, não, nós não podemos ter como uma surpresa, porque já acaba o começo da leak. Data Panic, nós estamos com o escenario de Jaberna hoje aqui na Green Square. Jaberna hoje aqui, ABP te arranca, saiba a campanha eleitoral 20J3, inaugurando Esquina Verde. Sim, é Green Square, lote punto central Jaberna. Ora fui a pa 5 de tarde, e comeza com o show de Sneaker, arriba tu, Rau. Exacta forma para abrir camisa, põe a noite espectacular, com música em vivo de Whatever, Nuts Beats, Robert e sua solo banda de show. Upgrade Music e Utextreme. É Jaberna hoje, 9 de April. Não tem dúvida, Aruba. Bim vai demonstrar. Com Aruba da Verde, dimes contra Paua.